O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. eu vou falar sobre o que eu sou eu vou falar sobre o que eu sou eu sou eu que eu sou eu sou eu quero uma sopa que eu sou eu vou falar comigo ok eu quero fazer a cara de novembro de novembro de novembro de novembro me alemãe me spieling delvido de ovoi me ok estávamos em brancinha Ok? Então, você pode falar sobre isso. É claro. Então, a opening break está começando. Você pode começar a fazer uma coisa que você precisa de uma coisa que você precisa de uma coisa. A opening break está começando. Então, você pode dizer que o seu corpo é ou não. Então você pode dar uma coisa que você quer, então você vai declarar uma coisa que você precisa. Ok? Então se você colocar no tipo de número de data, você vai filmar a variação. Por favor, a ver é a variação. ok e agora vai ok o 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